Música Disse-te adeus e morri No cais vazio de ti E aceitou Nova Maré Gritos de cúcios perdidos Roubaram os meus sentidos Na caivota que tu és Gritos de cúcios perdidos Roubaram os meus sentidos Na caivota que tu és Caivota de asas paradas Que não sentas-me drogada E acorda à noite a chorar Caivota que não faz ninho Porque perdeu o caminho É onde aprendeu a voar Caivota que não faz ninho Porque perdeu o caminho É onde aprendeu a voar Preso no vento do mar E o meu triste respirar Sofre em perdição da fora E na ausência que me deixaste Meu amor onde ficaste Meu amor porque demoras Aplausos Aplausos Obrigada.